Para quem não é, muita busca de autoconsciência e de entender. E por isso que eu falo, esse é o meu papel, por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu quero levar isso para as pessoas. Eu falo que é como se no mundo corporativo existissem várias realidades escondidas da gente. Várias realidades escondidas. Eu falo que são múltiplas vendas. Que são coisas que a gente, não é que a gente não faz. É muito fácil falar, por que você não fez isso? As pessoas não conseguem imaginar aquilo. Elas não conseguem imaginar. Não realizam, né? Elas não conseguem olhar para aquilo e falar, peraí, tem uma maneira diferente de fazer isso. Eu tenho dois casos para mim que são emblemáticos. Um é um mentorado que trabalhou comigo. Ele falou, Luciano, eu quero ser promovido. A gente quer ser promovida. E a gente começou a fazer um trabalho. E eu falei, tá, legal. Qual foi a última vez que você procurou emprego? Você já tentou ser promovido fora? Você não entendeu nada, Luciano. Eu amo a minha empresa. Eu amo o meu líder. Eu nunca faria uma traição dessa. Olha a palavra. Traição. Eu nunca faria traição dessa. E a gente teve uma longa conversa. Olha, para o crescimento profissional, às vezes, requer até a gente sair do lugar que a gente gosta. Já aconteceu comigo várias vezes. Olha as pessoas ao seu redor. Pergunte para elas. Pergunte para o seu chefe atual. Quantas vezes ele mudou de emprego. Isso faz parte do nosso crescimento. A gente fez três sessões de mentoria. E acabou, e um tempo depois, eu recebi uma mensagem dele que eu sempre recebo parecida. Você não vai acreditar. Ele me contou, pensou muito sobre o que eu falei, aplicou para duas vagas e queria ser pleno. Ele era júnior e queria ser pleno, porque quando ele fosse pleno, ele ia trabalhar com outro produto. Eu apliquei para duas vagas externas. Passei nas duas e uma para trabalhar com o pleno e para trabalhar com o produto que eu queria. Que eu estou há dois anos tentando. Olha só. Era uma realidade escondida dele. Ele não conseguia enxergar aquilo. Nenhuma leitura me procurou no Instagram. Olha só. Falou, Luciano, surgiu uma vaga perfeita aqui dentro da empresa. Só que eu não vou aplicar porque só tenho 40% do escopo. E assim, eu nunca respondo os meus leitores por áudio. Eu quebrei o protocolo esse dia. Mandei uma mensagem pela pessoa. Não, você vai aceitar sim. Sabe o que você vai aceitar? Vou te falar por quê. Um, ninguém tem 100% do escopo da vaga. Eu nunca conheci um candidato na minha vida que tivesse 100% do escopo da vaga. E dois, se fosse um homem que tivesse 10% do escopo da vaga, ele já teria aplicado. E provavelmente alguém já aplicou. O que de mal vai acontecer se você aplicar? A sua chefe, a sua gerente não vai gostar. Não, a minha gerente me apoia. Ela acha que eu realmente estou precisando de uma mudança. O que de mal vai acontecer? Pensa sobre isso. Lá vou pensar. O que aconteceu? Aplicou. Uma ou duas semanas depois, a mesma mensagem. Luciano, você não vai acreditar. Apliquei e passei. Eu falo que esse é o meu papel. É isso que eu me disponho a fazer hoje. Eu quero levar esse conhecimento para as pessoas e tirar essas vendas. Eu quero trazer à luz essas realidades escondidas. E não se enganem. Todos nós temos realidades escondidas. Eu tenho, eu vivi e tenho. Todo mundo tem essas realidades escondidas. Que a gente só vai desvendar aprendendo com outras pessoas. Evoluindo na sua alta consciência. Só. Então meu papel é esse, sabe? Porque pessoas sofrem muito por coisas que para mim é óbvia. Mas que para elas é literalmente um milagre.